Música Olá, boa tarde! Começa agora o Boletim Informativo desta quarta-feira, 28 de setembro. Agora está confirmado, a Universidade Chevalha é uma das instituições de ensino superior que foram selecionadas pelo Ministério da Educação para oferecer o curso de Medicina. Para integrar o programa Mais Médicos do Governo Federal, 39 cidades de todo o Brasil contam agora com o curso de Medicina. Novo Hamburgo, através da Universidade Chevalha, vai ofertar 60 vagas para a formação de novos médicos. As aulas devem ter início já no próximo semestre, junto com os demais cursos. E o Mundo Chevalha, a mostra de profissões, está movimentando a Rua Coberta e os laboratórios aqui da Universidade Chevalha. Desde a noite de segunda-feira, estudantes de Novo Hamburgo e cidades da região aproveitam para conhecer os diferentes cursos de graduação oferecidos pela instituição. Durante o evento, os estudantes conhecem mais sobre o curso de interesse e também podem conferir pequenas palestras com duração de até 10 minutos sobre temas como indústria criativa, mercado de trabalho, entre muitos outros. O evento segue até amanhã de sexta-feira. Nosso boletim informativo fica por aqui. Uma boa tarde para você. Tchau!